O que é o Diggin? O que é o Diggin? O que é o Diggin? O que é que é para o Diggin? O Diggin é... Pá, sinceramente já fiz mais, porque hoje em dia com a net, um gajo consegue procurar coisas, sem sair de casa, mas... o Diggin é... O que é o Diggin é tu ires à procura dos discos antigos, que não conhecias, e há várias pessoas que fazem Diggin por várias razões. Uns fazem por colecionar, uns fazem por que são DJs e querem passar música, eu faço para fazer a minha música e sampleá-la. Depois a cena é saber ler a capa, ver a editora, em que ano é que foi feito. Se já for 88, já sabes que os drums já vão ser mais sequenciados, já vai ser uma coisa que não é tão orgânica, mas está-se bem, já estamos em 2010, já estamos em 2010, já acelera, são para o final dos haters, já tem uma cena nostálgica também. E pronto, vamos aí procurar uma cena bacana, tudo é permitido, até faduncho, um homem pode ir apanhar, apesar de eu já... Fadunche às vezes também limita-se um bocado, porque é um bocado sempre igual, mas tenho muito, muito faduncho mesmo. se tiver uma capa... se tiver um afro num fadunche, acho que com certeza. Olha lá aí, amém. Vá lá. Vá lá. Se trata... Se trata... É... Tom Broly, desde que... Oi, deixa eu ver... É da mulher... É autografada, é... Já tenho um set dos gás que tenham um grande abreio. E este, por acaso, herdei-lhe o meu pai. Mas depois fui procurar de todos. Antigamente vi uma cena indiana e isto deve ser difícil de encontrar. É tipo o mega-hit. Olha, este aqui é o primeiro álbum. Chegue sempre. Manda break. E também encontras em todo lado. Outra vez, a Miúda de Alcântara. Fazer um belo ao com o Miúda de Odivelas. Que ela quer a Miúda de Alcântara. Campana e Bia. Penta e Pó, viu? Chegava a canção de uma tela. 78. Pó, é bonito. Obrigado, meu irmão. Estou a ver. Acontece bem. Estava a ver isso. O meu barroco está cheio de binho. Está. Estava cheio aí com o binho. Estava cheio aí com o binho. Com uns canecos. Não, está bom. Júlio. Júlio. Chego. Já sou todo este. Isto é alto. A sério? Se fosse até na mão, são novos. Hã? Estes aí. É? Olha. Manda gay. Já se me levaram uns da cena. Manda brinde. Manda gay. Como é que é? É do segundo álbum. Pá novo. Diz que não carregou. Não carregou. Não carregou. Não, não. Não, não. Poder dizer é porque não. Mas a capa dá um bocadinho e não está. Ih, eu acho. A gente encontrou aqui um Nelson Neto que não tinha. Aí o meu boy chega. Estamos sempre a colacionar tudo o que é Nelson Neto. Nelson Neto. É obrigatório. Tem sempre groove. Sempre, 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 sempre. Este não sei quem é, mas tem assim um moleque que parece ser uma cena. Mas tem up groove também. Groove. Este de tropa. Só pela capa. O gajo merece mesmo. Olho pintado. Este aqui tem drama, de certeza. Tem assim uma cena mexida. Brazuca. Mas vai ter, de certeza, aqui uma cena forte. De certeza. De certeza absoluta. Isto é single. E o que é que também é sempre fixe? Para já, tu tens de ver sempre qual é o ano. Isto é de 84. Isto sendo single, só tem uma música. Mas ter a capela é sempre... Ganha sempre pontos. Porque tem a capela. É sempre uma ferramenta que podes utilizar. É um groove que há, que por caso até conheço. E é sempre uma cena também tipo groove. Vai ao disco. Vai uma cena bacana. Vale a pena. As cenas disco valem sempre a pena. Às vezes até porque tem sempre os temas lentes. Para aí dois. Um em cada lado. E vale sempre a pena. Por causa desses sons às vezes lentes. Maravilha. Fica. Vamos aos anos 10 também. O John Travolta era um ídolo. Sandy fez. Ah, me sou uma nova John Travolta. Mas este som bateu tanto. O John Travolta. Teve também outra apaixonada. Anita. Ah, me love o Travolta. E um sucesso, mano. Travolta em Altas. Mas tenho fé. Fé no Luís. Para lá Luís. Para lá uma tropa. Dá-me uma dica. Mas também dá fila que fez. Já. Não dá fila que fez. É. 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 Um bom fã. É um bom fã. É um bom fã. Os meus. Búcha. Ha ha ha. Pô, deixa eu pegar a pala de Newton. É um instrumental. Ei. Um instrumental não é mal. Que garoto. Um combate. Mas o gajo que virou a cabeça. Foda-se. Olha. Trojados, velho. Nossa, ganha. Aí está. Olha aí, tudo junto. Muito amplo. E, gente. É. É. Aqui tem outra dica. É de frio. Ah não, o gajo é que está em São Paimón, portanto. Às vezes pode ver que a mesma cena tem outra coisa. O Márcio de França estava. Parece um bom som. Aqui temos 8 breaks. Puxa, espera aí. E aí, mas isto está muito alto de cola. São mais por uns 70. E há o tempo não... Isto é que foi a tal cena que foi São Paulo. Não é São Paulo isto ou não? Eu acho que isto é as três breaks de vidas sem nada. Espera aí. Aqueles que estavam a aparecer com o Márcio de França. Espera aí, vai entrar. Um. Três. A gente vai dar pra um bom outro Vamos lá Tá, tá, tá Vai, vai, vai Já vai Já vai Já vai Vai, agora é meu Agora é meu, agora é meu Vai, agora é meu Hã? Hã? Não acho que posso usar nem É fã aqui, é fã Pode dar um carnaval ontem? Pô, tive um carnaval Uma moneda Um grande festão Ah não, não por isso O beat já tá feito, é o beat do dia Cantaram o Kronik O Kronik, estamos aqui no cribo dele Bono Homens com MPC e vinil no cribo Já há poucos, mas ainda se encontra Aê, vai Homem também tá a gravar a sua dica Coming Sound Este foi o disco do dia, vários vinins Várias cenas, um break de um lado A voz do outro, poesia Melodia, Stay Pop Tipo a Cigalse E eu a deixe Gostei 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 Música Com a melhoria Hustei Meia Ela vai Hustei Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti